Viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida Acolhe nosso pedido, venho aqui com emoção Rezando com Maria, eu abro meu coração Rezando com Maria e com a imagem linda do Santuário Nacional Nós iniciamos o nosso Santo Terço O nosso Santo Terço Mariano A você que reza conosco pelo aplicativo Aparecida Que está vendo essa imagem linda da casa da mãe Prontinha para receber os seus filhos e filhas Na sua novena em preparação A sua festa que se inicia a novena no próximo dia 3 de outubro E nós aqui no estúdio Rezando e pedindo sempre a proteção dela Nossa Mãezinha querida Obrigado a você que nos acolhe pelo aplicativo Aparecida Pelo portal a 12.com barra rádio E também pelas nossas rádios parceiras Nossas co-irmãs Rádios que integram a rede Aparecida de rádio Por todo o Brasil Você que está na sua casa Aí no seu cantinho de oração Na sua igreja doméstica Você, meu irmão, minha irmã Que está no trabalho Rezando conosco também E os nossos irmãos que estão Pelas estradas do Brasil Caminhoneiros, motoristas De maneira geral Rezando e pedindo A proteção e a intercessão De Nossa Mãe Maria Santíssima A Senhora Aparecida José Eduardo No nosso Webmaster A12 Trabalhando conosco Nosso chará Deus abençoe Que Nossa Senhora Aparecida Proteja sempre A todos os nossos meninos e meninas Do nosso Webmaster A12 E você reza conosco A partir de agora Iniciemos o nosso Santo Terço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos este Terço Que vamos rezar Meditando nos mistérios Da vossa redenção Concedem-nos por intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe As virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Desta santa devoção Oferecemos Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração De Jesus E o Imaculado Coração De Maria Pela paz do mundo Pela conversão Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Francisco Pelo aumento E santificação Do clero Pela santificação Das famílias Pelas vocações Pelas missões E pelos doentes E eu convido você Meu irmão Minha irmã A rezar comigo A rezarmos juntos A nossa profissão De fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Rezemos A oração Que o próprio Jesus Nos ensinou A chamar a Deus De Pai Ele que tem um amor Incondicional Por todos nós Por mim Por você Por cada um Que esteja Nesse momento Rezando E também Por aqueles Que não rezam E que nós Rezamos Por eles Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém As três aves Maria Em honra e glória Santíssima Trindade Em honra A Deus Pai Que me criou Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A Deus Filho Que nos remiu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ao Espírito Santo Que nos santifica Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom e amado Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia E nós Acolhemos a você Nossos irmãos e irmãs Que rezam Conosco Você que está aí Pelo aplicativo Trazendo a sua Intenção no coração Entregando aos pés No colo Da mãe aparecida Você que está No seu trabalho Da mesma forma Rezando conosco Entregando as suas Intenções Para que a mãe Cuide Para que a mãe Tome de conta E você Meu irmão e irmã Que reza conosco Pelas nossas Rádios parceiras Pelo portal A12 Barra Rádio Pelo 3104-1212 A Lu E o Valdir Lá em Ponta Grossa Rezando conosco Pedindo as bênçãos Da mãe aparecida A dona Irassema Pizani Em Guaratinguetá Rezando pela família Quem está rezando Conosco E por todos Que estão rezando O Santo Terço Mariano Dona Irassema Pizani Obrigado pelo carinho A Roseli Reza conosco Também nessa noite Ela está colocando aqui Gratidão mãe Peço a bênção E proteção De Nossa Senhora Por mim Pela minha família Boa noite a todos Amém Roseli O Sérgio Henrique Espírito Santo Do Pinhal Rezando conosco Pedindo as bênçãos Da mãe aparecida Orando Aprendendo com a mãe Sempre E respondendo Ao quiz do santuário Também Né Serginho A Terezinha Sokoloski Rezando conosco Lá em Joinville Santa Catarina Pedindo por ela Perdão Lá em Ponta Grossa No Paraná Pedindo por ela Pela família E por todos Que estejam Nesse momento Precisando De orações Quem reza Quem reza conosco Também O Sr. Joaquim Antônio Pereira Interior De São Paulo Lá em Franca Pedindo por ele Por todos Da família dele Pela esposa Pelos filhos Pelos netos Pelos amigos E por todos nós O Edivaldo Meira Em São Paulo Ele e Dona Ana Juntos Em família Rezando conosco Também Pelos filhos Pelas filhas Pelos netos Rezando conosco A Edneia A Edneia Aparecida Lá de Campinas Pela alma Da irmãzinha dela A Neuza Hoje completando Quatro meses Que ela voltou Para a casa do pai Está intercedendo Por nós Por todos Que precisam De orações E pelas eleições Que seja um dia Abençoado por Deus E de muita paz Amém Edneia A Lili Deus na frente Sempre Rezando E pedindo As bênçãos Da mãe aparecida A Lili mora Em Cachoeira Paulista Rezando conosco Que a mãe aparecida Abençoe meu casamento Dia 8 Vai ser na igreja Nossa Senhora Aparecida de Cachoeira Paulista Olha dia 8 Do mês que vem Parabéns Lili Obrigado Viu O esposo é o Cláudio O Cláudio e a Lili Rezando conosco E vão casar-se No dia 8 do 10 Se eu pudesse Eu estava aí Viu Coisa boa Parabéns Deus abençoe A união De vocês dois E quem reza Conosco hoje É a nossa querida Dona Amélia A Dona Amélia Que estava aqui na linha Mas a linha caiu Mas nós vamos retornar Lá com a Dona Amélia Novamente Para que ela reze O primeiro mistério Conosco Hoje nós contemplamos O mistério da dor E nós contemplamos O primeiro mistério No primeiro mistério Da dor nós contemplamos Um momento da agonia Que viveu o bom Jesus No jardim das oliveiras Pensando já na cruz No patíbulo terrível O Messias salvador Suplício doloroso Sem nenhuma compaixão Que sofreu o bom Jesus O Messias salvador E Dona Amélia Já está na ponta da linha Já para rezar conosco Dona Amélia Boa noite Seja bem-vinda Boa noite Obrigada Seja bem-vinda também E quais são as suas intenções Hoje, Dona Amélia? Eu quero rezar pela minha família Por toda a minha família Que são uma porção Os filhos, os netos Os bisnetos Por todos Quero rezar pela minha saúde Também Pela saúde dos meus filhos E rezar pela minha filha Cristiane Que ela completou Aniversário No dia 27 E daí Pela minha netinha Que está completando Quatro meses hoje Parabéns Filha da Cristiane Que coisa boa E daí amanhã Também é sábado Daí dia primeiro Eles fazem aniversário De casamento A Cristiane E o Carlos Alexandre Que benção Que maravilha Finalzinho de mês De festa Né Dona Amélia? Pois é Pra quem mais? Eu queria Queria pedir também Por toda a nossa A minha comunidade Aqui no Sorte Salep Por todos Que estão rezando Terço Junto com nós Agora Tá certo então Então nós vamos Rezar O nosso primeiro mistério Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu Ó pão nosso Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto Bendito é o fruto Entre as mulheres E bendito é o fruto Jesus Santa Maria Mãe de Deus 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 Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Da vossa infinita misericórdia E abençoai o santo padre o papa Nossa senhora aparecida Rainha e padroeira do Brasil Rogai por nós São José Rogai por nós Ô Dona Amélia Aí de Ponta Grossa No Paraná O nosso muito obrigado Viu por ter rezado conosco Nessa noite Parabéns a todos os aniversariantes Aí da família Fiquem com Deus Um final de semana Abençoado pra vocês Obrigada Eu agradeço Eu quero pedir O terço de hoje As bênçãos de Nossa Senhora Aparecida Sobre o nosso Brasil Pelas eleições Que seja escolhido A pessoa que cuide bem do Brasil Que governe o Brasil Com amor Tá certo Dona Amélia Obrigado Viu Fique com Deus aí em Ponta Grossa Um abraço Amém Você também Fique com Deus Amém Com a mãe Aparecida Rede Aparecida de rádio Obrigado a você Que reza conosco A você que está em sintonia Pedindo as bênçãos Da mãe Aparecida Quem está rezando conosco Nesta noite Pedindo sempre a intercessão Da mãezinha querida É o nosso querido José Donizete Lá de Franca Lá da terra do seu Joaquim José Donizete Ele reza com a gente Pedindo oração por ele Pela família E por uma intenção particular Rezando conosco Também pedindo as bênçãos Da mãe Aparecida O nosso Ele coloca aqui Jefão Almeida Luiz Ei meu querido Tá aqui motorista De ônibus Emerson e Denilson Favor trocar Tá rezando Pedindo Tocando na estrada Ei coisa boa Obrigado Viu meu irmão Pelo carinho de sempre Tão lá tocando Busão na estrada E rezando conosco Tá certo O Jezivan Costa Em Mossoró No Rio Grande do Norte Pedindo oração por ele Pela família Ele está nos ouvindo Pela nossa co-irmã Rádio integrante Que integra a rede Aparecida de rádio A Rural de Mossoró No Rio Grande do Norte Obrigado O Walter de Campinas Também rezando conosco Pedindo as bênçãos Da mãe Aparecida Pelas graças alcançadas Agradecendo Gratidão sempre Né Walter Obrigado Meu irmão Rezando conosco Marcelo Almeida Pedindo as bênçãos Da mãe Aparecida Ele que está Em Ponta Grossa No Paraná Pedindo E a intercessão Da mãe Pela paz do mundo Salve Maria O Alisson Getúlio Santos Também rezando conosco Nesta noite Ele e a Dona Maísa Lá em Divinópolis Minas Gerais Agradecendo Pela cura Do câncer da Luísa Que possa melhorar Nesta noite Graças a Deus Viu É Estão colocando Aqui Vai ter Eu não sei Se é um encontro Ah tá Pelo 23º ECC Bom Jesus Encontro de casais Com Cristo Bom Jesus Se for isso mesmo Me avise Viu Alisson Dá um toque aí pra gente Tá bom Ficou assim né Bem abreviadinho Mas foi o que eu entendi Tá bom meu querido Obrigado Pelo recadinho E você reza conosco E você reza conosco também A Edneia A nossa querida Neia Lá em Campinas São Paulo Ouvindo pela Rádio Brasil A M Ondas Tropicais Oh Edneia Neia Boa noite Seja bem-vinda Boa noite Eduardo Seja bem-vinda Aqui na minha casa Amém Amém Que coisa boa Estar aí juntinho De vocês E você reza pra quem Minha querida Eu rezo pela alma Da minha irmã Que hoje tá fazendo Quatro meses Que ela voltou Pra casa do pai Que ela interceda Sempre por nós Por mim Principalmente Que ela faz muita falta Mas eu sei Que ela tá bem E também Pra vocês aí Da rádio Pra você Eduardo Pra toda a sua família Pra eleição Domingo Que as pessoas Voltam conscientes E que seja um dia De paz Sim Com certeza E sabedoria E sabedoria E sabedoria das pessoas Também Saber votar E também Pedir assim Também Pra novena De aparecida Que Abençoe todos Que vão participar Da novena E por todos Da minha família Pelas minhas sobrinhas Pelas minhas sobrinhas Mais novinhas Que ela vai completar Quatro meses Três meses também Qual o nome dela? A Melanie A Melanie Olha que nome lindo Que bom É a minha unzinha Tá certo Então nós vamos Contemplar o segundo Mistério da dor E você vai rezar A novena conosco Também Viu gente A novena Esse ano Com a graça de Deus Às dezenove horas No mesmo horário Anteriormente Né Nos anos anteriores Começava às vinte horas Né Aqui No rádio Esse ano não Vai começar Às dezenove horas Em ponto E o Brasil inteiro O mundo inteiro Acompanhando a novena De Nossa Senhora Vamos ir Vamos rezar sim Sim Vamos contemplar No segundo mistério Da dor Nós contemplamos Um momento Tão penoso Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto E bendita é o fruto E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Rogai por nós São José Rogai por nós Ô minha querida Edneia São Benedito Rogai por nós São Benedito Rogai por nós Edneia Muito obrigado Viu Um final de semana Abençoado pra você Pra toda a família Eu que agradeço Eduardo Um final de semana Abençoado pra vocês Também Pra você e toda a sua família Amém Fique com Deus Fique com Deus Com a Mãe Aparecida Rede Aparecida de Rádio Obrigado a você Que nos abraça A você que nos acolhe A você que está Rezando conosco Nesta noite Pedindo sempre As bênçãos Da Mãe Aparecida Já já Quem reza conosco É o Sr. José Garcia Aqui de Aparecida Rezando E pedindo a proteção De toda a família dele Nesta noite De sexta-feira A Maria Isabel Reza conosco Lá em Juiz de Fora Rezando e pedindo A proteção Da Mãe Aparecida Por ela Pela família Pelos filhos Pelo esposo Júlio Por todos Que estejam precisando O Alisson O Edson Valmore Em Joinville Santa Catarina Rezando conosco Também Pelo fim da guerra Na Ucrânia Por nossas famílias Pela saúde Pela cura Da Silvia Rejane Nelson Frizon Da Hilda A Letícia Maria Valdomiro Também A Vera Ramim A Vera Ramim Juiz de Fora Reza conosco Também pedindo As bênçãos Da Mãe Aparecida Pela irmã Ilza Pela saúde Dela e da irmã Ilza Também A Cristiane Sinibaldi Rezando conosco Pedindo a proteção As bênçãos Da Mãe Aparecida Pela saúde Dos pais Dos filhos Que Nossa Senhora Nos dê força Sabedoria e discernimento Sempre Obrigado Viu a Cristiane Sinibaldi Que reza conosco Lá em São José Do Rio Preto O Bruno Rezando conosco Também O casal Bruno e Marcilene Estamos na cidade De Goiães Família que reza Unida Permanece unida Pedimos por toda Nossa família E por todos Da rádio Amém E quem reza Conosco agora É o Sr. José Garcia Aqui de Aparecida Sr. José Boa noite Seja bem-vindo Oi Boa noite Tudo bem com o senhor Graças a Deus Graças a Deus Que coisa boa E o senhor hoje Reza na intenção De quem? Rezo pela A intenção Pela minha saúde Pela saúde De minha família Minhas filhas Meus netos Meu sobrinho Geraldo A Camila Também Minha Tiaba Que está com Problema de Vícola Ofereço Para Leonice Para o Fábio Para o Afonso Para o Sr. João Para o Sr. Domingos Para a Dona Reimunda Sim Para a Dona Dineuva Para a Dona Inês Para você Amém E para todos Que estão escutando O texto Nesta noite de hoje Amém Para todos os nossos irmãos Que estão rezando conosco Vamos então Contemplar O nosso Terceiro Mistério Da Dor No Terceiro Mistério Da Dor Nós contemplamos A pessoa de Jesus Com espinhos coroado Dizendo ser um rei Não foi acreditado Mas foi injuriado O Messias salvador Dizendo ser um rei Não foi acreditado Mas foi injuriado O Messias salvador Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogar por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como é No princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom e amado Jesus Perdoai Livrar do fogo Do inferno Levar as almas Todas para o céu Procorrer principalmente Que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogar por nossos São José Rogar por nossos Ó meu querido Senhor José Garcia Obrigado Viu final de semana Abençoado pro senhor E pra toda a família Aí Deus que abençoe o senhor Também E tenha uma boa noite Amém Fique com Deus Amém Da mãe Aparecida Pra você Pela sua família Onde quer que você Esteja nesse momento Rezando E pedindo a proteção E as bênçãos Da mãezinha querida Na sua vida Na vida da sua família Na vida de todos aqueles Por quem você É obrigado E que pedem As suas orações Também Obrigado a você Que reza conosco No Nas nossas rádios Parceiras A Rádio Onda Sul FM Em Francisco Beltrão Todo mundo Rezando conosco E pedindo A proteção Da mãe Aparecida Quem reza com a gente Também O Paulo Roberto De Oliveira Em Santa Rita De Jacutinga O Sebastião Rezando conosco Também Por toda a família Dele Pelos netos Pela aposentadoria Definitiva Ele que está lá Em Ipiranga No Paraná Rezando conosco O Wilson Lavrador Rezando com a gente Também Pedindo as bênçãos Da mãe Aparecida Intenções especiais Para minha nora Munize Grávida de sete meses Mora lá em Conchas São Paulo O O Nilson Rezando conosco O Nilson Goulart Rezando em Minas Gerais Uberlândia Por ele Por ele Pela família Por todos Também Rezando com a gente O Manuel Reis Está lá em Bauru É o Manuel Reis E a Maristela Estão em Bauru Rezando conosco Pelas vocações sacerdotais Por todos Pelos médicos Religiosos Religiosas Policiais Por todos Que precisam Da proteção E da intercessão Da mãe Aparecida Contemplemos O nosso quarto mistério No quarto mistério Da dor Nós contemplamos Uma cena dolorosa No caminho Do calvário Pobre mãe Que vê o filho Sofrendo Solitário Com a sua cruz Às costas O Messias Salvador Pobre mãe Que vê o filho Sofrendo Solitário Com a sua cruz Às costas O Messias Salvador Com a mãe Aparecida Rede Aparecida De rádio Rezando E pedindo por você Onde quer que você esteja Na alegria No amor Na paz Na esperança Com as bênçãos Do Senhor Jesus A proteção A intercessão De nossa mãezinha querida A Senhora Aparecida Rezemos o nosso Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom e amado Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Nossa Rainha E Padroeira Do Brasil Rogai por nós São José Rogai por nós Nossa Senhora Das Graças Rogai por nós Rede Aparecida De Rádio Obrigado a você Que reza conosco A você Que está em sintonia Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida Por você Pela sua família Por todas as pessoas Que você conhece Pelas que pedem As suas orações Também A Célia Janice Em Roseira Em Roseira Rezando conosco Já já Nossa querida Dalgisa Lá da Barra dos Coqueiros No Sergipe Rezando conosco Nosso quinto mistério A Célia Janice Louvado seja Deus Para sempre Seja louvado Pedindo orações Pelo Brasil Também por todas As famílias E agradecendo A Deus O seminário Do espírito Que aconteceu Em Roseira Que coisa boa Né Célia Obrigado viu Por você Partilhar conosco Rezando com a gente Também A Patrícia Venâncio Pedindo as bênçãos Da Mãe Aparecida A Patrícia Que está aqui Pertinho de nós Em São Lourenço Minas Gerais Especialmente Pela minha avó Norma Que está completando Hoje Dia 30 84 anos Ô vó Norma Parabéns Deus abençoe Nossa Senhora Proteja Com seu manto Sagrado Viu Orações Pelo anjo Da guarda De Messias Samuel Sofia E Pedro Lucas Por toda Minha família Pela restauração Dos meus irmãos Marcelo E João Batista Pelas almas Dos familiares Falecidos E pelas almas Esquecidas Também Pelo Papa Francisco E por todo o clero Obrigado Viu Minha querida Patrícia Venâncio Anansi Coman Rezando conosco Em Ponta Grossa No Paraná Por ela e pela família Pedindo saúde Para toda a família A Eliane Em Guarapuava Também no Paraná Reza conosco A Marlene Passando por aqui Para desejar a todos Uma noite abençoada E abençoado O final de semana Obrigado Marlene Ela reza também Nas intenções Pela mãezinha dela A Dona Francisca Que está em Oeiras Lá no Piauí Que coisa boa O Luiz Em Paraná Vai ir Rezando conosco No Paraná Cleomar Também Em oração Junto conosco Adalgisa Boa noite Seja bem-vinda Adalgisa Tudo bem? Tudo graças a Deus Graças a Deus Que coisa linda Foi a manhinha Que atendeu o telefone Aí né? Foi Então tá certo E você reza Na intenção de quem Esse quinto mistério? Eu rezo por você Eduardo Por toda a sua família Rezo por mim Minha mãe Minha família Rezo também Por todos Que estão nos hospitais Sofrendo nesse momento Pelo Papa Francisco Pela saúde dele Rezo por todos Meus irmãos Irmã em Cristo Que é Do texto das 4 horas da manhã Sim E rezo pela paz No nosso Brasil Né Eduardo? Verdade Que tenha uma eleição de paz Tranquila Que Jesus proteja Todos nós brasileiros Né? Amém Tá bom Amém Vamos então contemplar O nosso quinto mistério da dor No quinto mistério da dor nós contemplamos O cenário humilhante de uma crucifixão De um Deus que feito homem Não merece compaixão Mas que morre por nós todos O Messias salvador De um Deus que feito homem Não merece compaixão Mas que morre por nós todos O Messias salvador Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-me as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação Me livra do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao gás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao gás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao gás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao gás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao gás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ao gás por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente aquela que mais precisai da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Ô minha querida, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. E o Espírito Santo de Deus, iluminai-nos. Iluminai-nos. Adalgizão, final de semana abençoado a você e a toda a sua família, aí na Barra dos Coqueiros, viu no Sergipe? Amém Eduardo, a você também e a toda a sua família Eduardo. Fique com Deus. Eduardo, volte logo para nós, meu irmão, que estamos todos na espera de você, viu? Daqui uns dias eu estou voltando. E da Virgem Maria você vai fazer o turno da madrugada, viu? Daqui uns dias eu estou voltando, com a graça de Deus, viu? Em nome de Deus, Jesus. Um abraço. Fique com Deus e salve Maria. Salve Maria. Tchau. A você que está no seu trabalho, na sua casa, aí no seu cantinho de oração, rezando e pedindo a proteção da mãe aparecida. Nós rezamos o nosso santo terço. Agora nós fazemos o nosso agradecimento à nossa mãe querida. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos agora e para sempre, tomando debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos alegrar, vos saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Amém. Obrigado a você, meu irmão e irmã, que rezou conosco. A vocês que rezaram o Santo Terço com todo o Brasil. E antes de encerrar este nosso momento de oração, eu convido a todos vocês, para que nós possamos entregar, nos braços da Mãe Aparecida, todo o suor do nosso trabalho do dia de hoje, toda a nossa família, nossos amigos, tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está nos tirando o sossego. Que nós possamos, neste momento, depositar no vosso colo, Mãe querida, para que a Senhora tome de conta, para que a Senhora cuide e zele de tudo aquilo que for nosso. Oh, minha Senhora, e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Agora, o Brasil se liga na Rede Aparecida de Rádio para a consagração à Nossa Senhora Aparecida, direto dos estúdios da Rádio Aparecida, na capital da fé. Vem, minha Mãe, consagra o meu coração, abençoe todos nós, aumenta a nossa devoção, ligado no rádio eu rezo, junto à consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. E a você que está acompanhando pelo aplicativo, tendo agora a imagem da Mãezinha Querida no seu vídeo, agradecemos a ela por tudo, por mais este terço que rezamos, pelos nossos irmãos que rezaram conosco, espalhados por esse Brasil afora, nós depositamos, ó Mãe, no teu braço, no teu colo, todo o nosso Brasil, todo o povo brasileiro. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, a vocês que rezaram conosco pelo aplicativo Aparecida, a vocês que rezaram pelas nossas rádios parceiras, as co-irmãs que integram a rede Aparecida de rádio, a você que esteve na sua casa, no seu trabalho, na estrada rezando conosco, não importa onde você estiver neste momento, esteve rezando conosco, muito obrigado. Nós estivemos e continuaremos unidos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado ao José Eduardo, na nossa Webmaster A12, pelo trabalho, pela oração, junto conosco. E nós continuamos aqui, no Com a Mãe Aparecida, até às cinco da manhã. Eu até a meia-noite e a Marluce Botelho até às cinco da manhã, fazendo companhia a vocês. Rezando com Maria Eu abro meu coração você e a Mãe Aparecida, Obrigado.